Ao fio da minha espada o inimigo vai cair Ai show, um guerreiro ninja Ai show, você já perdeu, não finge Fala galera, beleza? Ai show gameiro aqui E hoje pessoal, estou aqui pra vocês, galera, mais uma textura exatamente E hoje pessoal, eu vou trazer, mano, um edit de uma textura muito leve E bem tranquilinha pro seu Minecraft aí E basicamente pros PVP da vida também, né pessoal? Então vamos que vamos aí pessoal, pra essa textura Eu já conto com o seu like, mano, porque o feed dos vídeos tá insano, galera Mano, vocês são foda E hoje pessoal, pra quem quiser aí, né, saber e tal Hoje vai ter sim live, mano, pode ter certeza Só você passar aí no canal às sete horas Que ou vai tá rolando a live já Ou ela vai tá começando às sete horas Ou seja, eu vou programar às seis e meia, enfim, galera Eu conto com a presença de vocês lá, hein mano Conto com vocês lá na live, beleza? Então é isso aí pessoal, vamos pra textura de hoje Que é uma textura que provavelmente eu vou tá usando lá na live também Enfim, galera, vamos que vamos aí Pra textura de hoje, beleza? Vamos lá Bom galera, basicamente eu já mostrei pra vocês essas espadas na textura passada As espadas da Cyborg Pack aí, pessoal Mano, na moral, essas espadas aqui são sensacionais, né velho Mas pra quem nunca viu, essa daqui é a de Iron Essa daqui é a de Madeira Essa daqui é a de Pedra E essa daqui é a de Dima, né pessoal? Essa daqui eu não gosto muito Essa daqui de Ouro não é muito útil, pessoal Mas aí você faz o que você quiser com ela Enfim, galera Bom, basicamente, pessoal O que eu fiz, velho? Eu coloquei a Default, pessoal Só que uma Default modificada pra quem gosta, né? Porque ela é muito melhor, galera Querendo ou não, a Default é muito lisa E, velho, vocês podem ter percebido que Alguns vídeos aí tá travando Dando umas travadas de Chunky Inclusive, teve um torneio que eu morri, né? Faleci Porque travou o meu Chunky Bem na arena final Meio que travou o Chunky Com a textura que eu tava usando Que a Cyborg Pack Ela é realmente bem pesada Tinha gente que não tava conseguindo nem Meio que instalar ela, né pessoal? Então, resolvi instalar essa daqui Que é a Default, né galera? Com um pouco da Cyborg Só que não coisas pesadas, né? Só a espada Coloquei também Diferenciei aí pra vocês No caso, a nossa sopa, galera Que eu não posso esquecer Olha só, as de peixe, né pessoal? Olha só que bacana Peixinho bem insano aí, velho Que eu curto pra caramba assim Enfim, né galera? Também eu deixei padrão aí os Mushrooms Essa textura é pra quem realmente Tem o PC ruim aí Tipo eu Enfim, galera Basicamente meu PC tá bem tenso ultimamente Me perdoa se tiver algum lagzinho Enfim, galera Vamos que vamos Se você quiser baixar essa textura Tá aí na descrição, beleza? Conto com vocês na live de hoje E é basicamente isso, pessoal Espero que vocês tenham curtido o vídeo aí De verdade, beleza pessoal? Eu vou ficando por aqui, galera Eu conto com aquele seu like Porque, mano Eu sei que o like da família SG já tá aí Eu vou ficando por aqui Aquele beijo Aquele abraço Fiquem com as cenas de Peve Pênis aí E é isso aí, galera Falou! Falou! Eu sou o meu flow Guerreiro da batalha O meu nome é Ixho Ixho Um guerreiro ninja Ixho Você já perdeu, não finge Ixho Destruiria sua vida Meu nome é Ixho É meu PVP lendário O mundo pode seguir Mas eu duvido que eu caio Eu tenho o meu chamado E ele eu vou cumprir Ao fio